Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guincho Vlogger Estamos aqui na Box Soluções Automotiva Proprietário Stevenson Precisar de levar seu carro, o cara só trabalha com nave, entendeu? Confiança com os clientes, então ele acaba só atendendo os carros mais top, os clientes mais enjoados possíveis E aqui, esse vídeo aqui eu vou estar fazendo agora para vocês tomarem cuidado Para quando estiver se carregando um carro rebaixado, não danificar o veículo do cliente, certo? Então, vou te mostrar o passo a passo como é que faz isso, não é não Stevenson? Beleza Stevenson, entra lá, sobe lá, fazendo favor e segura no freio Então, o primeiro passo, galera, é o seguinte Então, vamos abaixar a prancha toda Está na cinta ali, entendeu? Abaixa o viro para a gente se comunicar melhor Vamos estar arriando a prancha toda Depois que arriar, a gente vai estar colocando a madeira ali Para não acontecer nenhum imprevisto, que esse carro é muito baixo Certo? Agora vamos pegar essas duas madeiras aqui Para estar colocando ali Para quando descer, não tenho nenhum BO possível Botamos essa madeira aqui na direção do pneu Certo? Hein, Chico? Você vai descer reto, beleza? Já direcionei aqui as madeiras na direção do pneu Calmei que eu vou... não, calmei que eu vou tirar a cinta primeiro Está agarrado na cinta por segurança Um momentinho só Carro muito baixo, galera Até a cinta agarra aqui de baixo Positivo Pode descer Pode vir Pode vir Pode vir Quando chegar mais ou menos aqui Que você vai devagar Porque eu vou ter que fazer uma manobra na prancha aqui Segurou Desceu Devagarzinho Pode descer Pode ir Pode ir Pode ir Segura Vai Calma, calma, calma Desce devagarzinho Para descer do touca agora Positivo É isso aí, galera É assim que desce um carro rebaixado Quando ele é muito rebaixado Entendeu? Temos que ter cautela Para não danificar o veículo do cliente Senão o cliente fica bravo com a gente, né? Aí não pode Por isso que esse monte de madeira Esse monte de pneu Que vocês veem aqui na parte direta É isso, ó Cada coisa dessa aqui Tem uma funcionalidade Entendeu? Não está aí à toa Tem uma funcionalidade Então você vai estar próximo Descerário Da Vamos lá. Vamos ali agora passar umas informações para o Chipson, porque é o seguinte, o para-choque ali, o para-lama na verdade, do lado direito, do lado esquerdo, do lado motorista, o pneu está muito agarrado ali. Para ele tomar cuidado antes de fazer essa manobra aí, porque pode ser que danifique mais. Então, só uma orientação para o Chipson, talvez ele não repare isso, né? A gente acaba falando para ele. Vou ligar a tomada de força aqui. Esperar que está um telefone ali com o cliente, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, pegar o telefone aqui, tirar uma foto, mandar para o cliente, que o carro dele já está entregue com sucesso. Oi Chipson, tomar muito cuidado aqui, irmão. Está vendo? O pneu já está pegando essa parte aqui e lá de lá não é tanto assim. O que é isso? Ah, não sei. Viu que doideira? Então, na hora que você fazer a manobra subir aqui, não aconteceu isso. Então, Chipson, fala para a gente aí, como é que faz? O cara tem que agendar para vir na sua oficina. Agendamento. Agendamento, telefone. Qual o telefone de contato aí, irmão? 999-55-6512. Show de bola. Você vê, o Chipson só mexe com nave, passate, um cruz ali rebaixado, entendeu? A oficina do menino aí, foi especializado, já fez curso em várias áreas de automotivo ali e hoje montou o seu próprio negócio aí, entendeu? Então, uma estrutura boa aí. É isso aí, só trazer aqui, né Chipson? Tô de bola, obrigado. Valeu Chipson, um abraço, até mais. É isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.